Mas antes do vídeo começar, gente, uma coisa muito importante, que esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pela primeira vez pela Blaze. Como é a primeira vez da Blaze aqui no canal, eu quero ver todo mundo comentando, oi Blaze, tudo bem? Primeiramente, a Blaze, pessoal, é um site de apostas para maiores de 18 anos. E segundamente, tu já pensa, mas Toshi, é seguro isso aí? Vários youtubers como, por exemplo, também o LucasIra já foram patrocinados pela Blaze porque realmente é o melhor site de apostas que tem. Se vocês não conhecem nada da Blaze, tem esse modo aqui que, por exemplo, é o Clash, que eu acho que é o mais famoso deles, que consiste em, basicamente, tu botar dinheiro nesse jogo. E se tu tirar antes da linha e quebrar, tu ganha, tu multiplica o teu dinheiro, basicamente. Mas se cair antes, né, cara, tu perde. Lembrando que quem usar meu link e depositar 40 reais, mano, vai ganhar 100 jogadas de graça aqui no Crash. E isso aqui é realmente muito legal, cara. Por exemplo, eu cliquei duas vezes aqui na rodada grátis, e na primeira vez eu consegui 53 centavos porque o gráfico subiu bem. E depois na outra eu consegui mais de 1 real, cara, olha que legal. Mas eu também gravei jogando com dinheiro real, então bora ver. Nesse momento aqui eu tinha acabado de perder um monte em seguida porque olha o histórico ali. Todos estavam crashando em menos de dois. Mas eu ainda tava com 3 mil reais, mano, acontece que eu sou muito maluco e eu queria gravar muito rápido. E eu botei 1.300 numa pegada porque eu realmente esperava que ia subir muito. Claro, mano, eu recomendo sempre você jogar de pouquinho em pouquinho, sabe? Mas eu sou maluco. Infelizmente o negócio crashou e eu perdi meus 1.300 reais. Mas me sobrava ainda 1.700 e eu tinha certeza. É agora, mano, que o gráfico vai subir muito. Eu botei todo o meu dinheiro, cara, eu fiquei muito tenso porque vê aquilo ali subindo. Quando chega no 2 a gente já tem vontade de tirar pra não perder tudo. Quando chega no 3, então tu tem que ter muito sangue frio. Mas realmente, eu queria lucrar, cara, e acreditava que ia muito longe. Se eu tirasse nesse momento já era 8 mil reais, cara, mas esperei um pouquinho mais e meu Deus. Só numa rodada, cara, olha que beleza, eu ganhei quase 10 mil reais. E eu parei nesse momento porque, meu Deus, haja sorte, né? Tu tem que saber quando parar, é sério. Tem esse tanto aqui de metro de depósito. Que vai de lotérica caso tu não tenha cartão ou até mesmo piques. Que esse aí é o mais atual e muito rápido mesmo. É só escolher ali e botar os dados e tá pronto. A Blaze também tá com uma promoção de recomendação. Que somando todas as premiações que ela vai dar, vai chegar a mais de 1 milhão de reais. A cada indicação da Blaze, tu ganha 20 reais e 1 ponto. É isso, vamos continuar o vídeo, tamo junto. Eu não sei vocês, pessoal, mas eu conheço e acompanho o Cellbit faz muitos anos. Ele realmente, assim, fez parte da minha infância, mais do que qualquer outro youtuber aí, provavelmente. O cara jogava Minecraft, eu também, é do Rio Grande do Sul aqui. E um monte de coisinha pequena, assim, que me fez simpatizar sempre com o cara. O tempo foi passando e eu fui crescendo, ele também, até porque ele era só um guri quando começou a fazer vídeo. E isso aí é bem interessante, sabe? Toda a tua adolescência, mano, onde mais tu faz coisas duvidosas e também tá moldando muito as tuas opiniões. Durante todo esse tempo, ele tava exposto na internet, como muita gente, né? Mas tu pode ter certeza que isso aí não é fácil, mano. Muita gente iria rodar muito rápido. Só que isso, na verdade, não aconteceu com o Cellbit. De fato, ele errou bastante. Eu mesmo, mano, já fiz uma tenca de vídeos sobre muitos acontecimentos dando a minha opinião, tá ligado? Só que eu, pelo menos, eu sou uma pessoa que, mano, depois que eu dou a minha opinião e a pessoa já percebeu que, tipo, caramba, beleza, eu errei. Eu fico satisfeito, sabe? Porque, pelo menos, é isso que eu tô buscando. Eu não quero que a pessoa seja cancelada, mano, acorrentada com qualquer coisa assim. Mas, é claro, sempre tem casos e casos, cara, não tem como. Só que, de fato, a internet, cara, o Twitter é um negócio um pouquinho mais diferente. Se tu usa essa rede social azul, mano, primeiramente, já me segue lá, tá bom? Mas se tu usa, tu sabe o quanto mesmo o Twitter é muito dividido em relação ao Cellbit. Tem pessoas que amam muito o cara por conta do trabalho que ele faz do RPG, que, inclusive, eu ainda quero assistir. E tem pessoas que, realmente, odeiam muito ele por conta do que ele já fez no passado. E não é só com ele, meio que todos os amiguinhos ali da volta, o Luba, a Gabi Catuso também. E eu confesso que, por muito tempo mesmo, o cara, eu fiquei com muito ranço. E eu não gosto dessa palavra, cara, mas eu nunca encontro um sinônimo pra ela. Mas eu tinha um ranço da Gabi Catuso. Por conta, obviamente, mano, daquela generalização enorme que ela fez com os homens há muito tempo atrás. Que ela chamou, mano, todos eles chamam a história muito, meu, nada a ver assim, tá ligado? Só que ela já se pronunciou sobre isso também há muito tempo. E também já explicou muita coisa. Só que, na verdade, também, eu só fui ver isso aí, cara, tudo que ela falou em 2022 agora. Todo esse tempo, eu sempre fiquei tipo, caramba, mas ela não falou nada. Pra te ver como que a desinformação e a falta de interesse causa muita coisa. Só que fato é, pessoal, voltando, o Cellbit já foi cancelado muitas vezes. Ele já errou muito, cara, e na teoria ele já percebeu que errou e tudo mais. Mas mesmo assim, de qualquer jeito, o cara, ele tá sempre lá no trend do Twitter. Porque as pessoas tão sempre tacando pau nele pelos mesmos motivos. E agora o Cellbit comentou sobre isso aí, eu achei bem raro, cara, e bem interessante também. Que é o seguinte, ele tirou um print do nome ali no em alta. E ele escreveu que ele sempre aparece nas trendings. E realmente, ele já fez muita besteira, cara, durante esses 10 anos da internet. Só que ele sempre tentou melhorar nos aspectos onde ele errou. E tudo que ele pode fazer agora atualmente, mano, é seguir trabalhando. Ele também falou que realmente, mano, não vai parar de produzir o que ele ama. Por pessoas que odeiam ele por conta dos erros que ele já cometeu. E eu acho que o conceito de cancelamento, cara, em geral, é bem interessante por conta dessa última frase aí. As pessoas não querem a evolução do próximo, isso é fato. As pessoas querem o cancelamento. E significa, mano, eliminar, riscar, tá ligado? Tornar sem efeito. Imagina, é claro que o Cellbit já foi muito babaca, mano, várias vezes. Pelo amor de Deus, o cara não se supera. Eu já fiz vídeo sobre isso, como já falei. Só que eu gosto de ser justo, mano, diante do que tá acontecendo. Se o cara fez merda, mano, realmente vamos falar sobre isso? Eu quero que ele melhore? Não que eu seja o bastão da verdade que todas as minhas opiniões são, tipo, extremas. Tipo, ai, quero que tu melhore. Não. Mas diante do lógico, a gente consegue perceber o que é certo e errado. Só que, será que por conta dos erros dele, ele não deve mais trabalhar nas coisas que ele ama? Mesmo tendo muitas pessoas que se entretêm, sabe? Que gostam muito disso e que muitas vezes o cara serve como terapia pra ambos os lados. Porque é isso. Tem pessoas que realmente pensam isso. Que odeiam o cara tanto a ponto de querer isso aí, cara, tornar sem efeito. Quando o cara, às vezes, é simplesmente um babaca. Ou foi um babaca, tá ligado? Não é o bigodudo lá, não, cara. Ele foi um babaca, é isso. Eu não passo pano pra ninguém, cara. Nunca passei, nunca vou passar, tá ligado? Mas a gente tem que entender que, às vezes, mano, essa pessoa já entendeu os próprios erros. Se já sofreu com isso, mano, perdeu o patrocínio que foi. O que mais a gente quer? Sinceramente, o que mais que eu quero? Diferente, por exemplo, o cara que eu ainda fico meio incrédulo, de verdade, que é sobre o Everson Zoyo. Mas você se lembra aquele negócio da vacina, mano, que ele foi pago pra falar mal da vacina? E ele nunca se pronunciou sobre, não sei como, ninguém cobra disco dele também, é tranquilo? Mas tá bom, é aquela coisa, né, mano? Quem é que vai seguir as opiniões do Everson Zoyo, pelo amor de Deus, né? Daí com esse pensamento meio inocente que o influenciador não influencia ninguém se importa. Pode espalhar um monte de mentira por aí que tá bem tranquilo. Mas tem uma diferença muito grande. De um lado, é alguém que realmente, assim, não tá nem aí, cara, provavelmente se errou ou não. Talvez o cara é tão diferenciado, mano, que ele não sabe que errou, mas mesmo assim não sabendo tantas pessoas falando sobre ele. Como é que o cara não vai chegar ali, pô, galera, perdão, tá ligado? Eu fiz sem querer, vou fazer alguma coisa com o dinheiro, sei lá, mano. Enquanto, pelo menos, cara, pelo menos mesmo, provavelmente, assim, o Cellbit, ele tá disposto a melhorar. É muito natural mesmo tu não gostar, cara, tu discordar de uma pessoa, questionar as ações dela. Tu tem o teu livre-arbítrio, mano, pra fazer qualquer coisa em relação a isso. Só que a gente tem que se cuidar com o negócio da perseguição. Pra ti não se tornar tão ruim quanto a pessoa que tu tá julgando. A minha vida sempre foi tentar ser melhor do que eu era antes, e eu tô só começando. Sinceramente, como uma pessoa que acompanha o Cellbit há muito tempo, na verdade, que hoje em dia não assiste mais nada, porque, cara, não entro na Twitch e tal, eu espero que sim, mano, que o Cellbit melhore muito. Todo mundo, em algum momento, vai tá na mesma posição que o cara, pode ser não extremo, mano, mas todo mundo vai errar. Só que as pessoas sensatas, mano, não sei que palavras, as pessoas boas, são aquelas que vão admitir o erro e vão evoluir. E eu acho que é isso. Não se esquece, na verdade, passar na Blaze, por favor, gente, parceria nova no canal, etc. Eu quero ver todo mundo se registrando e usando meu código, tá bom? De verdade, dá a tua opinião, cara, eu acho que é bem importante, tá? Dá like, se inscreve e... Tchau!